No novo trailer de Doors, basicamente, olha só onde é que eles usam a Skeleton Key nessa chama, mano, praticamente nessa porta. E se eu falar pra vocês que os Doors teve uma nova atualização que adicionou, literalmente, uma sala secreta da Skeleton Key, vocês acreditam em mim? Assista o vídeo até o final pra você ver como é que a gente pode pegar ela e como é que ela tá no Doors, beleza? Literalmente hoje, galera, eu quero mostrar pra vocês a nova sala da atualização de Doors, que no caso é a sala secreta da chave. Que chave é essa, Bistroi? Ah, a chave de caveira. Lembra aquela chave que tinha um esqueleto? Então, se eu falar pra vocês que eu consegui acesso antecipado, vocês acreditam em mim? E hoje eu vou tá mostrando pra vocês como é que vai ser a sala pra gente tá pegando ela, cara. Mano, é uma sala muito, mas muito bacana. Mano, primeiramente, ó, já, mano, olha só, galera, olha só, olha só, olha só o que que já aconteceu aqui, cara. Olha só o que que já aconteceu aqui. Literalmente, nós já temos a porta 6 ou então a E001, cara. Que porta é essa, Bistroi? Vamos entrar lá, cara, vamos entrar, vamos entrar. Meu Deus do céu, cara. Mano, tá meio bugado isso aqui, hein? Tá meio bugado isso aqui, hein, jogo? Tá meio do duvidoso, hein? Bom, mano, olha só o que que tem ali, galera. Olha só, vocês conseguem ver, cara? Literalmente, essa daqui é a sala que a gente vai tá conseguindo pegar a chave esquelética. Aqui, no caso, é a chave esqueleto, ok? Mano, olha só que negócio bizarro, velho. Mano, segure E para abrir. Bora, velho, bora segurar E aqui para abrir. 3, 2, 1. Que que é isso? Decidindo your fate, cara. Mano, ele tá decidindo o quê, velho? O que que você tá decidindo, cara? Será que eu sou apto ou não? Eu sou apto ou não para pegar a esqueleton key? Ih, não sou! Ih! Que que vai acontecer, cara? Eu não sou apto. Eu não acredito, cara, que o jogo me fez isso, cara. Mano, eu vou ter que achar mais sala, velho. O que que acontece, galera? É o seguinte. Na nova atualização de Doors, vai ter esses baús da esqueleton key. Porém, não vai ser sempre que você vai estar conseguindo. No caso ali, eu não consegui porque, né? O jogo, o jogo ali, ele fez um negócio para mim que, pelo amor de Deus... Olha isso aqui, cara. A sala tá entrando aqui dentro, filho. Que que tá acontecendo, jogo? Que que tá acontecendo? Bom, vamos lá. Porque aqui eu acho que eu já tenho mais chance, hein, galera? Tem mais outra sala aqui. E-001, cara. Vamos ver se eu consigo pegar... Mano do céu, é muito bizarro o jeito que ela abre, cara. Muito, mas muito bizarro. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Se eu vou conseguir agora pegar essa aqui ou não, tá? Ó, vamos segurar aí aqui, beleza. E aí, cara? E aí? Eu sou... Mano, eu sou apto ou não? Eu sou apto ou não pra pegar a esqueleton key? E aí, jogo? Mano, olha só que legal esse baú, galera. É uma chata... Ó, eu sou apto! Eu sou apto, galera! Bora, mano! É tudo nosso, galera! Ó, Cursed Key! Mano, eu consegui a Cursed Key. Mano, peraí, ela fica até mexendo aqui. Olha só que legal isso aqui, cara. Mano do céu. Oxa, ela tá escrito... Mano, tá escrito alguma coisa assim. Mano, Cursed, velho. O Psew, velho. Mano, e olha só que bizarro, galera. Tem uma porta aqui totalmente fechada. Tá, agora a gente já conseguiu a esqueleton key. Mano, dá pra entrar dentro desse armário aqui? Eu não vou entrar dentro desse armário aqui, não, cara. Eu tô até medo do que vai acontecer se eu entrar ali. Beleza! Tem a esqueleton key. Tá tudo suave. Vamos continuar, cara. Porta número 8. Bora lá. Meu Deus do céu, jogo. O que aconteceu? Beleza, ok. Tá tranquilo por enquanto. Tô com a esqueleton key. Vamos ver o que... Ih, galera! Falando no famoso é do Picardinho. Olha quem que tá vindo aí. O Roger Guedes passando. Ih, meu Deus do céu. Vai passar! Ai, passou o gol! Meu Deus do céu, velho. Tem que tomar cuidado. Olha esse bicho aí, velho. Mano, esse bicho sempre aparece nos meus vídeos. Não é impressionante. Será que essa esqueleton key aqui é a mesma chave que abre tudo? Ou será que ela só abre a porta da esqueleton key? Vamos ver. Ah, ela abre tudo, galera. Que que é isso, jogo? Oxe, abre tudo? Não abre nada? Ué! Bugou! O que aconteceu, galera? Peraí, peraí, peraí. Vamos ver se dá pra abrir essa porta aqui, cara. Ué! Oxe, o que aconteceu ali, galera? Peraí, deixa eu ver, velho. Vamos ver. Ó, esquerão, esquerão, esquerão pra tá nos ajudando aqui, ó. Não sei por que que eu vou querer lockpick, mas enfim, né? Vamos pegar uma lockpick aqui. Por que que bugou, cara? Oxe! Não quer abrir, galera? Ó! Deu ruim, mano. Deu ruim, hein, galera? Deu ruim usar a esqueleton key, hein? Acho que a esqueleton key me baneu aqui, hein? Vixe, galera, o que será que aconteceu aqui, cara? Tá ok, galera. Eu consegui passar daquela porta. Mano, eu tô com medo de usar essa esqueleton key agora, cara. Será que eu uso mesmo ela ou será que vai ter uma outra porta secreta realmente da esqueleton key? Enfim, vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Já vamos puxar a alavanca. Beleza, tá tranquilo, tá suave. Cara, torcer pra não vir nenhum rush, nenhum ambush, nem sei lá o que. A 259. Bora, galera. É só bora, mano. Velho, já reparei. Olha só, tem mais aqui, galera. Será que dá pra pegar mais esqueleton key? Meu Deus do céu, mentira que dá, cara. Olha lá, galera. Acho que dá, hein? Mano, será que dá pra pegar mais esqueleton key? Caraca, doido. Ou será que dá pra eu abrir o baú com a esqueleton key? O que será que acontece? Ó, vamos ver, vamos ver. Ou será que vai dar recusado? Mano, agora eu tô curioso, velho. O que será que vai acontecer? Mano, o que será? O que será, galera? O que será? Será que vai aprovar ou não? Será que vai aprovar ou não? Aprovou? Aprovou! Mano, eu preciso de pegar mais uma. E eu ganho... Mano, não, mentira, velho. Agora eu tenho duas esqueleton key, cara. Meu Deus do céu, eu vou fazer coleção de esqueleton key nesse vídeo, galera. Pelo amor de Deus. Tá, ok. Vamos continuar, galera, que eu quero testar essa esqueleton key pra ver se realmente ela não abre nenhuma porta. Eita, que barulho é esse? Que barulho é esse, doido? Mano, o Dors faz uns barulhos até hoje que eu não sei o que que é. O que que é isso? Meu Deus do céu, tá vindo rush. Tá vindo rush, galera. Meu Deus do céu. Tá vindo, tá vindo rush. Ai, passou o gol. Meu Deus, não tem o que fazer, cara. Não tem, enfim. Olha isso aí, velho. Sai fora. O bicho passa igual um jato, mano. Ó, beleza. O que que é essa... Ah, essa porta é mais tranquila. Beleza. Vamos entrar aqui, ó. Abre essa portinha aqui. Beleza. Vamos atravessar aqui. Ah, tá. Vamos ver o que que tem pra gente. Ó, mas lockpick, hein, galera. Lockpick é sempre bem-vindo. Isquerão, mano. O isquerão, galera, não tá... Meu Deus do céu, velho. Do nada largou, velho. O que que tá acontecendo com esse jogo, cara? Enfim, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, tá tranquilo. Beleza. Mano, por enquanto tá bem tranquilo, tá, galera? Não mudou nada. Não tô sentindo nada diferente. A única coisa que a gente tem é a Skeleton Key. Será que ela abre a porta da biblioteca? Ou será que ela abre a última porta, essa Skeleton Key, diferenciada? Vamos ver, velho. Vamos ver, ó. Eu sei que ela abre qualquer porta. Será que ela abre a da biblioteca? Meu Deus do céu, jogo. O que que tá acontecendo com você, cara? Olha isso, galera. Do nada eu fiquei lerdo. Oxi, como assim, jogo? Por que que do nada eu fiquei lerdo? Mano, olha só o que que tá acontecendo com esse jogo, galera. Vai, mano, vai entender o que que tá acontecendo com esse jogo pra lá, velho. Que que é isso, velho? Do nada eu fico lerdo, mano. Eu e nada a ver esse jogo, cara. Enfim, vamos lá, ó. Mano, mais uma. Eu não vou pegar mais uma, galera. Vamos só continuar, tá? Vamos apenas continuar. É, beleza. Biblioteca. Ah, tá aqui, tá aqui, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Já vamos puxar essa alavanca aqui. Vamos... Oxi, do nada fez um barulho mó estranho aqui, cara. Meu Deus do céu, jogo. Que que tá acontecendo, cara? Pelo amor de Deus, hein, jogo. Meu, meu amigo. Mano, eu acho que Doris tá bugado, hein, galera. Acho que Doris tá bugado. Curiosidade, galera. Doris falou que ia atualizar e até agora eu não vi nada, cara. Literalmente nada de nova atualização, velho. A única coisa que eu tô vendo... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O bicho já tá aqui, filho. O bicho já tá aqui, velho. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Vai passar, vai passar, vai passar a cadeia. Ai, passou o overscutu tudo. Meu Deus do céu. Eu tenho que esperar um pouquinho, tá, galera? Por que esperar um pouquinho, Mr. Roy? Muito simples. Imagina se esse bicho volta. Olha isso aqui, galera. Do nada eu paro de andar, mano. Eu acho que é a Skeleton K, hein, galera. Eu acho que eu não deveria ter pegado esse item aqui de jeito nenhum, hein. Hum. Agora eu tô sentindo muito arrependimento de ter pegado a Skeleton K. Meu Deus do céu. O que que eu fui fazer com esse item, cara? Pelo amor de Deus. Só eu mesmo pra tentar pegar esse item aí, cara. Olha isso aqui, velho. Imagina se na hora do rush lá acontece esse negócio aqui, velho. Que situação que ia acontecer? Já era pra mim, cara. Eu literalmente ia jogar no Vasco, cara. Olha isso aqui. Olha isso aqui, mano. Do nada ele dá uns 58 passos. De repente ele vai, cara. Olha lá de novo, galera. Piscou. Ah, não. É que agora é olho. Beleza. Mano, olha isso aqui, velho. Ele fica desse jeito, cara. O que que aconteceu com o meu boneco, mano? Mano, é por isso que eu falo, galera. Isso que dá testar coisa antes da atualização. Olha aí, olha aí. O que que aconteceu, cara? Olha que situação agora, cara. Meu Deus do céu, galera. Tá, vamos ver se a skeleton key funciona nessa porta aqui, velho. Tem que funcionar, mano. Olha isso aqui. Olha isso aqui, galera. Mano, eu tô literalmente andando muito lerdo, velho. Agora voltou. Velho, não. Nada a ver isso aqui, jogo. O que que tá acontecendo, jogo? Fala pra mim. Mano, ó. Já percebeu que do nada o olho dela fica amarelo, cara? Ela tem que ficar amarela, eu acho. Olha lá. Não abriu. Eu não acredito nisso, cara. Mano, nada a ver. Velho, o que que tá acontecendo com essa skeleton key agora que ela não tá praticamente funcionando, cara? Mano, agora eu tô realmente muito, mas muito curioso, velho. Será que bugou, cara? Será que meu jogo tá bugado? Vamos continuar então, galera. Eu consegui atravessar a porta, velho. Mano, que negócio bizarro que tá acontecendo, velho. Mano, essa skeleton key aqui, acho que ela tá acontecendo alguma coisa com ela que ela não deve tá funcionando. Ou será que eu tenho que esperar o olho dela ficar amarelo, ou sei lá. Meu Deus, já eu sei que... Já eu sei que eu não acredito, cara. Agora... Meu Deus, corre. Corre, mistério. Agora você corre, fia. Agora você corre. Corre, mistério. Corre, 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 corre. Run for your life, mistério. Run for your life. Corre, 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 corre. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Onde, onde, onde é? Tu aí, não é que não. Isso aqui é skeleton key. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quase eu entrei em furada, galera. Mano do céu, tem que correr, velho. Mano, mano, cadê, 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 cadê? Jogo cadê? É pra cá, pra cá, pra cá. Mano do céu. Run for your life, mistério. Run for your life. Que que é isso? Que que é isso? Eu voei? Oxi. Como que eu voei ali, cara? Nada a ver... Nossa senhora, velho. Sai fora, mano. Pronto, mano. SICK derrotado com sucesso. Caraca, doido. Mano, eu não sabia que já era o SICK ou não, cara. Mano, ainda é porta 39. Não chegou nem na porta 40 ainda. Meu Deus do céu, cara. Que que tá acontecendo com esse jogo, hein? Olha isso aqui. Do nada, cara. Do nada acontece essas coisas, velho. Eu tô até com medo de continuar com essa skeleton Q agora, cara. Ó, vamos ver, velho. Vamos ver se vai funcionar ou não. 3, 2, 1 e... Mano, que que é isso? Oxi. Peraí, com a skeleton Q eu consegui atravessar a porta? Peraí, peraí, Jogo. Peraí, como é que funciona isso aqui, mano? Eu tenho que abrir a porta e atravessar ela? Mano, a mentira é que esse tempo todo era apertar a W. Cara, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Que era só andar pra frente que você atravessava a porta, cara. Meu Deus do céu, velho. Que que tá acontecendo com esse jogo? Mano, do céu. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Do nada. Ó, ó. Do nada acontece essas coisas, doido. Mano, nada a ver, galera. Literalmente nada a ver. Ó, tá. Vamos usar a skeleton Q aqui. Beleza. Oxi. E não é que atravessou mesmo? Olha o esquadro, velho. Mano, será que... Acho que aqui o esquadro eu tenho que fazer, né, cara? Eu tenho que fazer o esquadro, né? Porque senão... Senão não vai funcionar o jogo. Eita, mas peraí que agora eu coloquei errado. Esse aqui é aqui. Beleza. Agora aquele ali vai ali, ó. Beleza. E agora esse aqui vai aqui. E agora esse daqui vai aqui, cara. Acredito eu. É esse aqui mesmo? Joguei esse aqui. Tá lá. Os quadros aqui já foram. Porta 44. Só bora, galera. Ih. Ih. Ih, galera. Deu ruim, hein? Agora é oficial, filho. Agora é oficial, mano. O bicho já tá aqui. O bicho já tá aqui, ó. Mano do céu, velho. Por que que isso acontece aqui comigo? Cadê o crucifício, cara? Por que que nesses vídeos eu não tô com o crucifício, né, cara? É impressionante, né? Quando eu tô com o crucifício, não aparece nada. Mas quando eu não tô... Meu Deus do céu. Parece que o jogo inteiro vem pra cima de mim, cara. Só falta aparecer também o A60 aqui também, cara. Eu não vou nem falar. Imagina só. Eu tenho até medo, cara. Meu Deus do céu. Ai, ele tá vindo. Meu Deus do céu. Corre, corre, corre. Corre, me estranho. Corre, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Corre, vai, 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 vai. Nossa Senhora, Nossa Senhora. Ele tá aqui, ele tá aqui ainda. Ele tá aqui, ó. Espera ele ir embora. Espera ele ir embora. Foi embora, foi embora. Só correr. Só correr, me estranho. Vai, vai, vai. Corre, me estranho. Corre, corre, corre. Foi. Pronto, acabou. Meu Deus do céu, velho. Esse bicho é muito chato, cara. Pelo amor de Deus. Ó, vamos ver se aqui dá... Ó, que já dá pra ir. Beleza. Vamos por aqui, galera. Porque, pelo amor de Deus, aquele bicho era muito chato, tá? Era muito, mas muito do chato, tá? Ó, beleza. Porta 46. Vamos abrir aqui ela. Ó, beleza. Mano, que negócio bizarro, velho. Parece que a porta nem carrega direito, velho. Enfim, vamos lá, porque na biblioteca isso aqui vai me ajudar e muito, cara. Eu não vou nem precisar fazer o código. Meu Deus do céu, velho. Esse que eu tô aqui é a melhor chave que existe no Doors inteiro, cara. Bom, vamos lá. Porta 48. Meu Deus do céu, jogo. Não faz isso comigo, não, cara. Eu tô, mano, eu tô sentindo que eu vou acabar morrendo pro Sik, cara. Pro Sik não, pro Rush, cara. Olha isso aqui. Literalmente dois anos pra atravessar a porta, cara. Pelo amor de Deus, hein, jogo. Será que se olhar pra baixo é melhor? Não sei. Ih, galera. Ó quem que tá aí, ó quem que tá aí, ó quem que tá aí, ó. Olha lá. Que que é isso, doido? Olha o bichão, olha o bichão. Nossa, é o bichão. É ele, galera. É ele, galera. Eu fui ruim. Eu já vou sair correndo, filho. Eu já vou direto. Ih, pera aí, pera aí. Cadê ele? Oxe, deu um piscinho aqui. Não, não. Pera aí, velho. Pera aí, pera aí, jogo. Pera aí. Você tá me trolando. Ó, ok. O bichão tá pra lá. Se ele vem aqui pro meio, eu tô morto. Se ele vem aqui pro meio, eu tô morto. Se ele vem aqui pro meio, eu tô morto. Não, não vem, não vem, não vem, galera. Não vou pegar nada, filho. Só vou embora. Só vou embora, filho. Eu tenho esqueleton-key, bichão. Eu tenho esqueleton-key. Eu tenho esqueleton-key. Eeeeee, galera. Epa, epa, epa. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí que esse bicho aqui... Ó, vai pra lá, bicho. Isso mesmo. Agora ele tem que ir lá pra trás. Pera aí ele lá. Mano, olha isso aqui, velho. Olha que eu não tô nem atrás de livro. Se eu tivesse atrás de livro, acho que estaria mais fácil esse negócio. Pelo amor de Deus. Tá, ok, galera. Só a gente escapar. É isso mesmo, esqueleton-key? É só a gente escapar? Ok, mas e esse código aqui, que é esqueleton-key? O que eu faço, cara? Tudo zero, talvez? Mano, o que eu faço? Será que dá pra atravessar com ela na mão? Vamos lá. Ixi, deu ruim, galera. Oh, oh, oh. Atravesei, galera. Atravesei, galera. Foi, foi. Acho que foi. Foi, galera. Nossa, mano. Muito top essa esqueleton-key. Cara, não, velho. Esse aqui, esse aqui, agora... Agora sim, mano. Agora sim foi um negócio de respeito isso aqui que aconteceu. Pera aí, pera aí. Piscou? Não, não, não. É impossível piscar, cara. É impossível piscar. Só vamos continuar, galera. É... Piscou? Mentira, que pela primeira vez eu posso esconder debaixo da cama. Eu não acredito. É verdade? Acho que não, hein, galera. Acho que o jogo me trollou, hein. Cadê? Ai, ai. Tá, mano, ali tem uma chave de esqueleton-key, mas eu não quero... Mano, eu não quero mais esqueleton-key, jogo. Você não entendeu que eu não quero mais esqueleton-key? Agora eu só quero continuar tranquilamente, tranquilo, seguindo minha jornada, cara. Ó, beleza, mano. Tá tranquilo por enquanto, hein. Ó, meu Deus do céu. Vai ter que tomar cuidado, hein, galera. Tem que tomar cuidado. Tá, mano, tá muito calmo. Geralmente aqui vem mais rush, vem mais ambush. Deixa eu ver. Não tem nada aqui, velho. Não tem nada. E eu ainda tô com essa chave agora. Mano, agora que eu tô percebendo. Tô com uma chave no inventário, cara. Cara, muito bacana. Não, não, uma, né. Três ou quatro, se contar com o lockpick. É, sei lá, mano. Eu tô com várias chaves aí no inventário. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui em câmera lenta, cara. Ó. Parece que a gente fica em câmera lenta do nada, galera. Eu, hein. Vai entender esse jogo. Tá, ok. Vamos lá, galera. Porta 61. Meu Deus do céu. Piscou. Piscou. O que eu vou fazer, cara? O bicho não é em câmera lenta. O bicho não é em câmera lenta. Jogo, jogo, jogo. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Pelo amor de... Eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito nisso, cara. Meu Deus do céu, velho. Não, não, não. Pelo amor de Deus, jogo. O que aconteceu, cara? O que aconteceu pra você ficar em câmera lenta enquanto tá vindo o rush, cara? Mano, não. Pelo amor de Deus, galera. Agora eu vou ter que achar de novo a skeleton, ok? Cara, pelo amor de Deus, hein, jogo. Não, só o jogo mesmo pra fazer isso aqui comigo, hein, galera. Não, 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 não. Agora, agora eu realmente... Ó, piscou, mas agora dá pra me esconder. Por que que dá pra me esconder? Simples, por que agora dá tempo de eu vir aqui no armário, né? Deu tempo? Agora acho que nem tá vindo o bicho, cara. Acho que só foi... É, eu acho, galera, que só foi realmente negócio da minha cabeça. Não piscou. Agora piscou. Agora é oficial? É oficial? É, é oficial, é oficial, galera. É oficial. Meu Deus do céu, tá vindo o bicho, tá vindo. Ai, veio. Nossa senhora, passou o gol. Nossa, não teve nem o que fazer, cara. Não teve. Meu Deus do céu. Tá, ok. Porta 66, tá tranquilo, beleza. Cara, eu quero minha skeleton key. Meu Deus do céu, jogo. Mano, se o jogo começar a acontecer isso aqui, já era, galera. Como é que eu vou me esconder? Não tem o que eu fazer, cara. Literalmente não tem. Olha isso aqui, mano. Caraca, doido. Esse jogo é maluco, hein, galera. Esse jogo é realmente maluco, velho. Como é que eu ia me esconder assim, velho? Não tem como me esconder, galera. Mano do céu, velho. Ferrou, galera. Ferrou, 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 ferrou. Ferrou bonito. E eu preciso da minha skeleton key, cara. Mano do céu. Será que... Ah, aqui já tô vendo. Já tô vendo minha skeleton key aqui, galera. Deixa eu ir lá pegar ela, mano. Porque... Ih, será que eu vou conseguir pegar, cara? E001, mano. Olha só que negócio bizarro, mano. Pelo amor de Deus. Bora, galera. Bora que eu preciso pegar essa skeleton key, hein, filho? Bora lá, bora lá. Eu confio em, baú. Eu confio que você vai abrir. Eu confio, eu confio, eu confio em, baú. Vamos lá, vamos lá. Abre, baú. Abre. Meu Deus do céu. Fala que eu sou apto. Fala que eu sou apto. Pelo amor de Deus, cara. Eu não aguento mais isso. Não aguento ficar sem. Será que vai ser? Ó, tá ficando meio verde, hein, galera. Tá ficando meio verde. Ficou, ficou verde, ficou verde. Tá tranquilo, galera. Tá tranquilo. Tá suave, mano. Conseguimos aqui já. Mano, e se, na verdade, velho, será que com a skeleton key eu tenho o poder de atravessar as coisas, cara? Será que é mais ou menos isso, velho, que eu entendi? Então, se for assim, eu vou começar a abrir porta desse jeito, atravessando elas. Porque daí fica até mais fácil pra mim e eu acabo não morrendo. Porque se realmente for isso daí, galera, dá pra eu continuar bem, mas bem tranquilo. Ó, vamos ver, velho. Será que dá pra atravessar, acho que, mano, 3, 2, 1, vamos lá. Eu não acredito, cara. Eu não acredito que é tão roubado assim. Tá vindo? Tá vindo, bicho. Tá vindo, tá vindo, hein, galera. Tá vindo, tá vindo o Roger Guedes. Mano, será que a churrasqueira... Não, a churrasqueira não parou ele, tá? Definitivamente a lareira não para, bicho, tá? Fica a curiosidade aí. Ó, beleza. Agora tô mais tranquilo, cara. Agora aqui é o jardim, beleza. O jardim é um lugar mais tranquilo, assim, pra gente dar uma descansada, uma observada, assim, no mapa. Dá aquela respirada, aquela... Mano, aquele aquecimento de mão, assim, que você vai até pro lado, pro outro, mais tranquilo. Beleza, cara. Vamos continuar aqui, cara. Ó, beleza, ok. Porta 72, tá? Ah, mano, por enquanto tá suave, hein, galera. Tá suave, tá suave, tá suave, hein. Ó, beleza, ok. Mano, até agora não deu mais nenhuma travada, hein. Ó, ali tem mais uma esqueletonquia, hein. Eu não vou atrás daquela, não. Sai fora, doido. Ó, mano, ó, beleza. Parou, hein. Parou de dar as lagadas, hein, galera. Será que é tudo ou nada? Meu Deus, é nada. Meu Deus, tem psil, tem psil, tem psil. Aonde, cara? Meu Deus do céu. Não teve o que fazer, cara. Não teve. Mano, do nada, galera. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui até agora. Mano, vai dar outro psil, cara. Olha, olha a minha lerdeza. Caraca, galera. Deixa eu tirar a esqueletonquia da mão. Mano, o que que tá acontecendo, velho? Não, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo, velho? Caraca, mano, não. A esqueletonquia é a pior chave que existe no jogo inteiro, cara. Olha só o que que ela fez, mano, acontecer comigo. Pelo amor de Deus, hein, esqueletonquia. Só o C-Mem, hein. Ó isso aqui. Meu Deus, eu caí pro Void. Eu, mano... O quê? Eu não acredito nisso, não. Pelo amor de Deus, galera. É só comigo mesmo pra acontecer essas coisas, cara. Eu não acredito nisso. Mano, eu perdi meu lockpick. Eu perdi meu isqueiro. Eu perdi tudo, cara. Por causa do rush. Eu devia ter pegado. Eu acho que caiu tudo no chão. Eu não peguei porque eu fui burro. Agora que eu tô percebendo isso aqui, cara. Enfim. Mano, aqui já tem um armário aqui do lado. Já vou ficar assim, cara. Porque, mano, não dá, galera. Literalmente, não dá. Será que dá pra atravessar aqui do lado? Vai, vai, vai. Mano, meu Deus do céu, galera. Pelo amor de Deus, velho. Não adiantou nada pra atravessar do lado, cara. Ela abre do mesmo jeito. Acontece tudo do mesmo jeito. Aí, esqueleton, o quê? Meu Deus do céu, galera. Ferrou, velho. Ferrou, 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 ferrou. O que eu vou fazer, cara? Mano. Ih, ih. Aonde? Aqui. Sai pra lá. Mano, curiosidade. Agora que eu tô notando, galera. O psil não me deu dano. Oxi. Não é que é mesmo, galera? Olha só. O psil, literalmente, não me deu nenhum tipo de dano, cara. Velho, o que será que aconteceu pra ele não me dar dano? Agora que eu tô vendo, galera. Eu tomei um psil, mas... Será que é esqueleton que me protege? Mano. Piscou? Não, se piscou aqui já era. Game over pra mim. Ih, não é piscada não, hein, galera. Eu sei exatamente o que que é. Ih, olha lá. O que que eu falei? É realmente o Sik, cara. Mano, pera aí. O que é? O que é que o Sik tá vindo, cara? Deixa eu ver. 82? É... Talvez a gente não vê um ambush hoje, hein, galera. Eu acho que hoje a gente não vai ver um ambush, hein. Será que a gente vai ver um... Mano, se vir um ambush, eu já era, filho. Não tem... Eu já era pra mim. Eu não tenho mais chance, não, cara. Eu não tenho mais chance. Pra mim já era, filho. Pra mim... Ih, sai pra lá. Sai pra lá, bicho. Ó, beleza, galera. Agora é o Run For Your Life. Vocês já sabem. Deixa eu só ver. Que porta aqui é mesmo? Deixa eu ver. 84? 85? 85, galera. Caraca, mano. Será que hoje a gente não vai ver um ambush? Tá, ok. O bichão tá vindo aí. A gente vai ver o Sik e isso aí, certeza. Meu Deus do céu. Corre. Corre, me estroi. Corre, corre. Corre, me estroi. Corre, corre. Run For Your Life, me estroi. Run For Your Life. Ih, meu Deus do céu. Corre, 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 corre. Ih, meu Deus. Corre, 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 corre. Ah, ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele já tá aqui. Ele já tá aqui. Eu tô... Mano, eu tô... Meu Deus do céu, galera. Eu tô sentindo ele aqui atrás de mim, velho. Mano, ferrou, galera. Ferrou, ferrou, ferrou. Corre. Corre, me estroi. Corre, corre. Ih, pra cá, pra cá. Será que vai em umas portas 90... Ah, 92, cara. Ok. Run For Your Life, me estroi. Run For Your Life. Ih, corre, 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 corre. Ufa, conseguimos, cara. Conseguimos, galera. Sai pra lá. Mano, quer ver que eu vou acabar morrendo por um ambush? O que é isso? Travou tudo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É a skeleton que aí, galera. Certeza. Mano do céu, velho. Ainda bem que o ambush não vem agora, cara. Se o ambush tivesse agora, já era pra mim, cara. Tá. Parou já? Já parou esse aqui? Mano, olha isso aqui, galera. Por que que do nada eu fico lerdo, cara? Não faz o menor sentido isso, cara. Pelo amor de Deus, cara. Tá, ok. A porta 94 tá aqui. Se piscou, já era. Se piscou, veio o ambush. Eu já desisti do jogo. E é isso, cara. Tá. Aparentemente, não. Não aconteceu nada. Meu Deus do céu, galera. Eu tô, mano... Olha isso aqui, velho. Ai, meu Deus do céu. Deu o piscinho. Ah, consegui olhar pro piscinho. Beleza. Pelo menos pro piscinho eu consegui olhar. Mas, mano, eu tô... Mano, parece que eu tô preso, cara. Parece que alguma coisa me prende, velho. Não faz sentido isso. Mano, o que que tá acontecendo, Dors? Dors, o que que tá acontecendo com você, cara? Me explique, Dors. Me explique, cara. Ó, mano, de novo, cara. Se eu piscar, já era, velho. Se piscou, já era. Se começou aquela música lá, já era, cara. Mano, só não tá piscando. Acho que o Dors tá me ajudando, cara. O Dors tá falando assim... Meu Deus do céu. Vamos ter piedade dele que ele... Olha o jeito que eu tô andando, cara. Meu Deus do céu, galera. O que que tá acontecendo? Nunca mais eu pego essa esqueletonquia na minha mão, cara. Olha isso aqui, Alan. Me deixa lerdo, cara. Mano, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou tentar atravessar, mano, sem abrir a porta. Será que vai dar certo isso aqui, ó? 3, 2, 1. Ó. Foi, hein, galera? Foi, hein, galera? Foi, foi, foi. Ó, já vou abrir a porta e já vou virar aqui. Piscou? É ele? É ele? Não. Ué, galera? Ué, galera, deu certo, hein? Deu certo, hein? Será que eu escapei de uma bucha, ó? Vamos passar por aqui. Ai! Meu Deus do céu, caiu no void. Ferrou. Mano, olha o tanto de porta, cara. Que negócio bizarro. Velho, ferrou, hein, galera? Ferrou, 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 hein? Meu Deus do céu, velho. Ferrou, galera. Ferrou. Ai, 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 ai. Já olhou pro lado. É ele? É ele? Jogo? Não. Ué? Ué, galera? Piscou e não tá acontecendo nada? Ué? Uxi. Uxi. É a Esquerda Tonkaia, galera. Tô falando pra vocês que é a Esquerda Tonkaia. Mano, será que já dá pra eu... Não, peraí, peraí, peraí. Olha lá, velho. Fala que eu preciso de uma chá, mas eu consegui atravessar. Não, 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 não. O que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo? Tá, vamos fazer isso aqui logo, vai. Ó. 7, 3... Só 7, 3? 1, beleza. 6, 8, 4. É isso aqui? É isso mesmo, jogo? Confirma pra mim, confirma pra mim, jogo. É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo, beleza. Tá lá, tá lá, velho. Tá lá, tá lá, galera. Tá lá, conseguimos, ó. Próximo, próximo agora, hein. Beleza, 5, 6, 4, 3, 9... Aqui é mais um, beleza. É só isso? Só isso, jogo. Só... Mano, tá lá, pronto, acabou, velho. Tá lá. Pera, faltou 10, faltou 10, galera. Olha aí, jogo, olha aí. Faltou 10. Mas aqui, galera, a gente pode estar bem tranquilo, porque não tem bicho, não tem nada, cara. Literalmente, a gente pode fazer isso aqui tranquilamente, tranquilo. Agora só falta mais um, hein, só falta mais um, hein, galera. Bora lá, bora lá. Eu confio, hein. Eu confio. Vamos ver, ó. 9, 7, 10, 3. Beleza, o que é mais? Só isso, cara? Não, acho que faltou mais um, hein, galera. Qual que será que faltou? Não, foi tudo. Beleza, ok. Sucesso. Oxi, ó. Ele é feito power on, cara. Beleza. Mano, será que dá pra eu passar... Ih, galera, será que... Mano, mano, mano. Será, será, galera? Será? Fica quietinho, fica quietinho. Mano, olha isso aqui, figura toda bugada. Será, galera? Será? Será? Eu não acredito nisso. Meu Deus do céu, galera. Não, mano, pelo amor de Deus. Olha só comigo mesmo pra eu conseguir fazer essas coisas, cara. Bom, descobrimos duas coisas nesse vídeo. A Scantum QA pode ser muito boa como pode ser muito ruim. A gente consegue atravessar a porta segurando ela. Isso daí é realmente uma coisa muito, mas muito show de bola. E eu gostei demais, cara. Muito show essa nova atualizaçãozinha, né? Porque, mano, adiciona uma nova porta e você vai lá, abre o baú. Você pode receber a Scantum QA ou não, cara. Tem duas chances aí. Mano, muito mais, muito bacana. Curte demais, velho. Muito obrigado pra você que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau!